Gente, hoje eu vou fazer uma skin nova do Roblox pra vocês. É, já são 8h56, acabei de acordar, mas eu também tava dormindo. Tô entrando aqui no Roblox. Porque ontem eu fiz uma conta que demorou muito, muito mesmo. Eu queria botar uma roupa do Roblox rosinha, que tem um símbolo que é de graça. Então, bora, meu filho. Aqui que é esse vídeo que te peguei. Tô entrando, alguém tá conectado. Bia, quer ver? Ou Milena? Mimi. Aqui. Pronto. Essa aqui sou eu no Roblox. Eu não, eu vou botar o cabelo. O cabelo vai ser o mesmo. Eu queria muito esse cabelo. Queria muito. E aí, eu vou aqui... Aqui, roupas. Camisas clássicas, não. Eu quero clássicos. Tô aqui apertando, que esse aqui, esse bicho, demorou muito. Bom, tem esse short. Eu não gostei dessa calça. Preferi esse. Sapatos, não. Camisas clássicas. Camisas clássicas. Que delor. Só tem coisa cara. Ai, que linda. Eu acho que eu vou botar esse, comida mais, né? E esse, né? Aquela pizza, não. O que eu queria mudar é a camisa. Camisetas clássicas. Camisetas clássicas. Hum, só tem essa. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Aqui é o que? Shorts. Calças. 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 Mais calças. Mais calças. É. Eu não quero. Baratinho. Essa daqui. Mas tem um zero. Aqui, ó. E prêmio. Eu botei essa aqui. Eu vou tirar. Um. Um robux só. Nossa. Oi. Ai, gente. Bom dia. Bom dia. Voltando, gente. Camisetas clássicas. Que. Meão. Eu tô tentando achar a camiseta. Eu tô tentando achar a camiseta. Eu tô tentando achar a camiseta. Eu vou tirar em cima. Eu vou tirar em cima. Eu vou tirar em cima. É essa? É essa ou essa? Essas calças afinadas. Não. Ih, bicho feio. Aqui, gente. Olha esse negócio. Sapatos. Gente, não tá achando aquela camisa, né? Como é? Pode ser que eu gosto, mas como se eu não tenho rockbooks, querido? Ah, mas é burro. Ai, meu Deus. É muito... Ai, 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 jui. E a moça... É o que? Aça... Pode... Eu não sei o que fazer. Pum, 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 pum. Só tem rock, 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 rockbooks. Achei uma grátis. Aqui. Como achei? Ai, essa, 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 essa. Essa, gente, de cachorrinho. Não, não, não. Essa de cachorro. Mas, cadê a camisa, pelo amor de Deus? Peraí, olha esse macaco, ó, lindo. Esse macaco, ó. Não, mentira. É? Não. Por quê? Por quê? Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Eu tenho que conseguir, gente. Comprei. Ai, comprei. Gente, consegui comprar. E agora, eu vou aqui. Pronto. Em camisetas, tá? Só pra não perder. Camisetas clássicas. Camiseta clássicas. Olha, eu amei Podia ser maior Aqui Aqui, eu acho que eu vou botar esse Gente, eu não sei qual que eu boto Esse, esse ou esse Ou nenhum Vai, peraí Deixa eu ver com o negócio Ah, tá Mas como que a gente Eu vou coisar se Pera Uma Eu vou usar aqui uma coisa Ai, peraí Achei, achei Ah, não, é feio demais Nem imaginei isso Não tirou o rato, não? Aí pegou o outro É camisetas clássicas Camisas Camisetas Camisetas clássicas Camisetas clássicas Eu vou ver se pega Eu vou ver se pega, né? Eu vou ver se pega, né? Tu cansa, Sofia? É Passa pra Sofia Eu vou montar coisa Acho que o pau não dá, não O que eu vou ver se pega, né? O que eu faço é que é mal A pintura A pintura vai ficar bonitinha Eu não sei se vai ficar Olha, gente Tá ficandozinho Eu tô gostando Eu tô gostando O que eu faço é porque aqui Quero que você passe Deveja Vou ver Trabaja Um Esse O Trabaja Um Trabajoso Trabaja Trabaja Me Trabaja Lhe Não mente com isso que eu quero, amor de Deus. Vou ver, eu vou apagar. Pinta aqui direitinho. E agora a gente vai fazer uns detalhezinhos. Eu não sei se essa roupa vai dar certo. Eu acho que vai dar. Ai gente, vai ficar bom. Gente, o que eu fiz? Deixa eu apagar aqui. Pronto, acho que ela tá pronta. E foi isso. Eu acho que foi. Fala. 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 mentira não presta gente como é que eu faço eu vou começar esse vídeo outro vídeo porque está muito longo tchau